Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, quero estar mostrando para vocês aqui o nosso parceiro, o parceiro do canal, o novo parceiro para o canal aqui, que é o Log38, o cara traz ótimos vídeos de Green Soul, então vamos lá galera, dá um moralzinho para o cara, se inscreve no canal dele, o link do canal dele está na descrição do vídeo, então conto muito com essa força aí, vamos lá dar um moralzinho para ele também, então muito obrigado, é isso aí, vamos para o jogo. Então galera, seja bem vindo ao meu canal, eu sou o Juninho, e voltamos aqui galera, com a nossa querida série de Green Soul galera, a gente vai estar vindo aqui na floresta nível 3, para ver o que a gente consegue estar pegando aqui galera, Eu vou tentar pegar o máximo de loot que eu quiser aqui, o máximo de coisas aqui, vamos só tentar fazer um farm bacana aqui galera, beleza? Então vamos lá então, tomara que dê tudo certo né, vamos tentar zerar a... Não vai... Não vai... Se eu travar essa porra aqui, eu estou ferrado... Vai dar puta... Não vai dar não, para correr, para correr, para correr, não dá... Um cavaleiro ali... A gente pega isso, com toda certeza, vamos pegar... Vamos pegar... Vamos pegar... Não sei de lá maluco que eu faço, mas... Vamos ver se eu pego... Tem mais um loot ali... Vou estar indo lá... Obrigado. 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 Tem que tomar cuidado, né, cara? Isso. Ah, tá levando isso, cara. Tá levando isso aqui também. Tem bastante coisa, cara. 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 Só as que me interessa, né, velho? Tô levando isso aqui no lugar desse. Perfeito. Tem mais... Esses dois aqui. Acho que esse aqui eu já abri. Esse aqui eu já. Esse aqui já, meu brother. É. O que é mais importante pra mim nesse momento é isso. Tem que ir pra nós aqui, né? Só tem que tomar bastante cuidado, como eu já falei, né? Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui. Só isso. Vamos ver esse outro aqui. Vamos ver o que a gente consegue pegar. Só isso também. Olha, galera. É o seguinte, mano. Acho que falta aquele ali ainda ali, galera. Não sei se eu abri esse aqui, ó. Porque... Ah, não. Esse aqui eu já abri já também. É, já, já abri. Então... É isso aqui. Conseguimos abrir todos os baús aqui. Infelizmente não foi... Não foi a noite, né, galera. É... Como eu queria de novo. Mas não deu pra estar vindo aqui a noite. Mas o próximo vídeo vai ser sim. Vai ser... Vou estar vindo aqui de novo aqui a noite. Pra gente poder estar pegando... Mais uma vez o Luto Secreto lá. Beleza? E pra gente poder... É... Correr atrás... Dos recursos da bomba, né, galera. Porque... Isso aqui a gente já tem... Já temos... Esse daqui. Falta alguns aqui. Que eu vou estar correndo atrás aqui. Beleza? Então... Muito obrigado pra quem... Assistiu até o final. É... Se você curtiu o vídeo, galera. Deixa seu like. Se você gostou desse vídeo. Se gostou desse... Conteúdo aqui. Que eu trouxe aqui. Beleza, galera? Então... Deixa seu like. Porque é muito importante pra mim. E se você é novo. Chegou agora no canal aqui, galera. Se inscreve no canal. É... Ativa as notificações aí. Pra você não perder todos os nossos vídeos. Beleza, galera? Conto muito com essa força de vocês aí. Tá? É... Então... Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Fui! Tchau, tchau.